e olha como a criatura para o carro aí como entrar não tem como entrar como ele diz aí eu tô esperando ele dá boa vontade da ré para mim entrar no carro eu não consigo entrar e ele continuando com a minha cara ele tá dizendo que eu sou besta a gente só pode idiota você é muito idiota tá